Bom dia a todos. Bom dia na paz do Senhor. A pastora Renata já mencionou que nós estamos em uma campanha, uma campanha não, uma série de mensagens, né? O amor que transforma vidas. E quando foi incumbida essa tarefa em falar sobre o amor, eu comecei a pensar de tantas maneiras, porque é um assunto tão falado, tão comentado, mas o seu significado ele vai além do que nós compreendemos sobre o amor. Já houve ocasiões que até mesmo cantores seculares, Renato Russo da Legião Urbana cantava, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada seria. Então muitas pessoas cantavam essas canções. Poucas pessoas gostam de ler a Bíblia, mas gostam de ouvir músicas. E eles mal sabiam que Renato Russo estava cantando uma passagem bíblica de Coríntios, que diz que ainda que eu fale a língua dos homens, ou a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, nada serei. Então é interessante, e quando nós tratamos sobre o amor, o seu significado ele vai mais profundo do que nós imaginamos. Parece ser repetitivo, mas eu quero dizer para vocês que quando nós tratamos essa passagem do amor, como está dentro da proposta de hoje, o falar a língua dos homens é conciliar as pessoas. É trazer uma palavra pacífica e fazer com que as pessoas se conciliem, reconciliem. Então isso é falar a língua dos homens. Às vezes está uma situação instaurada num local e você consegue chegar com uma palavra branda, com uma palavra de sabedoria e você consegue mudar a situação. Porque você também está exercendo o amor. E diz também, Paulo dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens, ou a língua dos anjos, quer dizer, falar a língua dos anjos é levar as pessoas até Deus. É conduzi-las a Deus. Ainda que eu faça isso, olha que dom maravilhoso, mas se eu não tiver amor, nada seria, não vale nada. Isso mexe conosco. E quando nós tratamos do amor, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu acho que vocês já estão cansados de ouvir isso. Amor não é sentimento. É decisão e atitude. Ah, eu não tenho sentimento do amor. Você nunca vai ter. Você decide amar. Eu decido amar. São decisões que nós temos que tomar. São atitudes que nós temos que ter. Então, é muito fácil, irmãos, romancear. Romanceamos tudo. Romanceamos até a palavra de Deus. Romanceamos o amor. Nós não estamos falando do amor eros. Existem pelo menos quatro qualificações de amor. Nós estamos falando do amor puro do Senhor. Eu mesmo tive a oportunidade de falar sobre isso. Em um dos capítulos do livro, eu abordei sobre pelo menos quatro tipos do amor. Amor eros, filia, estorge e o ágape. O eros é o amor, é a parte erótica de uma pessoa. Um sentimento, uma atração que uma pessoa tem pela outra. Isso é o erotismo. Agora, o filia vem de filantropia. Quer dizer, com o amor que as pessoas sentem uns pelos outros. O estorge é o amor familiar. É o que nós sentimos pelos filhos, por pessoas. E também existe o amor, agora o amor verdadeiro. O amor de Deus. O amor que nos constrange. É o amor ágape. Que ele nos ama assim como nós somos. Ele nos amou. Ele nos resgatou. Nos colocou num lugar seguro e disse assim, você é meu, eu te escolhi. Não somos nós que escolhemos o Senhor. Não foi você que escolheu o Senhor. Quantas vezes nós temos que repetir isso. Não foi você que escolheu. Você não tem capacidade para escolher as coisas. Eu não sei escolher. Não sei escolher roupa. Às vezes nós não combinamos nada com nada. Agora eu vou saber escolher o que eu quero. Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Deus te resgatou de um lugar inseguro, incerto. Te colocou num lugar seguro, fez você sentar num lugar desses. E disse assim, você é meu filho, eu te amei e pronto. Eu quando completei meus 18 anos de idade, disse assim, agora eu tenho maioridade. Eu vou fazer o que eu bem entender da minha vida. Ao contrário, uma voz poderosa disse assim, não, você é meu, eu te escolhi. Sou eu que dirijo a tua vida e dirijo os teus passos. Porque todas as vezes que você dirigiu pelos seus próprios pensamentos, você se deu mal. Você se arrebenta, mas você é insistente. Você persevera naquilo que sabe que não irá se dar bem. Mas o amor de Deus é constrangedor. A graça de Deus é constrangedora. Hoje nós vamos tratar sobre amor, fruto do Espírito Santo. Por que não frutos? Por que a palavra diz fruto? E não frutos? O amor. É o principal. O resto é consequência do amor, queridos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, versículo 22 e 23, isso é interessante. Vocês entenderam? O fruto, o fruto principal é o amor. Eu acho que já foi representado aqui uma vez, eu não estava, mas as pessoas comentaram. Talvez você tenha visto isso também. Se você pesquisar sobre dinâmicas, sobre o amor, eles representam o seguinte. Por que o fruto, o único fruto? É como se fosse uma laranja. A laranja é o único fruto, não é? Mas ela tem os seus gomos, não tem? Ninguém fala assim, laranjas. Uma única laranja, ela se divide em partes. Então, o amor é como o fruto, é o fruto principal. O restante são consequências do amor. Agora, se eu não tiver amor, eu não vou ter alegria. Eu não vou ter paz. Eu não vou ter paciência. Eu não vou ter amabilidade. Eu não vou ter bondade. Eu não vou ter fidelidade. Não vou ter mansidão e tampouco domínio próprio. Porque eu não conheci o amor. E a palavra de Deus diz assim, Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é a essência do amor. Então, quando nós enxergamos Deus, quando nós começamos a analisar Deus, o que o Senhor é, o seu caráter, e o que Ele quer compartilhar conosco, nós começamos a entender que o amor de Deus é compartilhado conosco. Ah, mas pastor, como que são esses frutos? São nove, parece que são nove dons. Nós não estamos falando sobre dons espirituais. Nós estamos falando sobre frutos. Você recebe o Senhor Jesus Cristo no seu coração. O Espírito Santo habita no teu ser e os frutos começam a ser gerados sobre a sua vida. Ah, mas não está sendo gerado. Então, não tem conversão genuína. Então, não tem amor. Ah, eu não tenho esses frutos. É um único fruto. Se você ama, você é manso. Se você ama, você tem paz. Se você ama, você é longânimo. Se você ama, você tem domínio próprio. Se eu não amo, Paulo fala que é como um sino. Então, ressoa e não tem significado algum. É só barulho. A religiosidade leva a isso. A barulho. Barulho não traz poder, mas poder de Deus faz barulho. Paradoxal, né? Então, que essa palavra, nós possamos entender de uma forma clara. O Senhor fala o meu coração. Me constrange, queridos. Eu não falo aqui com essa propriedade, com essa autoridade. Longe de mim. Ser um legislador sobre a sua vida. Longe de mim. Mas a palavra nos constrange. E quando ela nos constrange, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como uma espada bigume. Ela tem dois gumes. Ela corta dos dois lados. Se ela não falar conosco, ela não vai falar com outras pessoas. Nós não somos repetidores de informação. Nós não somos papagaios que repetimos a informação. Nós somos seres pensantes. Dotados da sabedoria de Deus e do amor de Deus. É por isso que nós temos respostas plausíveis. Porque nós recebemos da parte de Deus. Mas se nós amarmos. Verdadeiramente. Se não... O que adianta pregar, cantar, bem, fazer, se eu não tiver amor? Não tem significado nenhum. O que é fruto, querido? Fruto. São qualidades morais divinamente implantadas. São resultados da ação do Espírito em nosso caráter. Esses frutos têm que ser evidentes, queridos. Dons espirituais. Nós buscamos da parte de Deus, dons. Para servir a igreja. Ok? Ai, eu estou em busca do dom. Dons espirituais. Nós recebemos o dom e servimos os outros. Mas frutos não. É para nós. Gente. Vocês já tiveram a oportunidade de viajar em um avião, fazer uma viagem em uma aeronave? Não sei se vocês receberam essa instrução. Mas os caras que trabalham lá, os comissários, recebem o seguinte. Se houver qualquer problema aqui, primeiro você pega a máscara e coloca em você. Não vai salvar o outro. Salva você. Porque se você estiver bem, consciente, você vai conseguir salvar as pessoas. Não. O que nós achamos é o seguinte. Eu quero salvar todo mundo. Eu quero resolver a situação de todo mundo. Mas não me preocupe comigo mesmo. Nós temos que nesta manhã entender o seguinte. Coloca a máscara em primeiro em você. Em mim eu tenho que ter essa máscara. Respirar. Ter a certeza e as convicções do Senhor. Em quem eu sou no Senhor. Para depois querer ajudar os outros. Porque não é desencargo de consciência. Parece que é desencargo de consciência. Dar o pão a alguém ou fazer algum benefício a alguém para desencargo de consciência. Não. Eu quero dizer para você. Salve-se primeiro para depois salvar os outros. O amor é a base, querido. Para todas as virtudes. Como a palavra diz aqui. Mas o fruto é o amor. O fruto do Espírito Santo é o amor. E as demais coisas são consequências disso. O fruto é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo da vida. Daqueles que foram feitos novas criaturas. Alguém pode dizer assim. Pastor. Como que é desfrutado isso? Eu quero dizer para você. Com as pessoas aí de fora. Você tem boa convivência. Com os irmãos em Cristo. Você tem comunhão. Ah, mas com os da igreja eu trato de uma forma muito amável. Mas os de fora não, porque não tem comunhão. Você tem que ter boa convivência com todos. Mas com os irmãos em Cristo Jesus você tem comunhão. E essa comunhão em Deus, ela se dá através do amor, queridos. Amor. A gente consegue só traduzir o amor como o erótico. Ah, eu amo isso. Eu amo. Não, eu tenho que entender que o amor de Deus. Um dos versículos mais citados e mais profundos da Bíblia Sagrada. João 3,16. Todo mundo sabe decor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho higiênico. A tal maneira que não tem como mensurar tal. Não tinha uma palavra que poderia colocar nesse texto. Que pudesse redimensionar ou demonstrar o amor de Deus. É uma tal maneira. Amor de Deus. Amor de Deus é o que nos enxerga. De uma forma, num novo foco de visão. Deus nos enxerga hoje, meus queridos. Você sabe por que nós não somos destruídos? Porque Deus nos enxerga através de Jesus Cristo. Através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Ele nos enxerga através de Jesus. Senão nós seríamos já destruídos há muito tempo. Porque nós não temos amor. Nós teorizamos a religião. Nós falamos sobre muitas coisas. Nós temos propriedade em muitas coisas. Mas quando falamos do amor, nós não vivenciamos o verdadeiro amor. Podemos cantar sobre o amor. Podemos falar. Mas viver o amor é entender que o amor de Deus vai além da nossa compreensão humana. A paz de Deus que excede a compreensão humana. O entendimento humano é que vai guardar corações e mentes no Senhor. O seu coração e a sua mente tem que estar preservada em Deus. Para você entender qual é o verdadeiro propósito de Deus. Ah, pastor, mas eu vivo orando. Senhor, qual que é a sua vontade? Para. Eu cansei de ser hipócrita. Eu sei qual é a vontade de Deus. Eu olho pelas consequências. Pelos resultados. O que eu vou ganhar com isso? Mas eu não tenho coragem de proferir para Deus. Eu fico assim. Qual é a sua vontade, Senhor? Eu sei a vontade do Senhor. Você também sabe a vontade do Senhor. Eu não precisava nem estar aqui pregando. Porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus é uma bússola para a nossa vida. É um conjunto de regras, de práticas que nós vivenciamos a cada dia para servirmos a Deus e sermos parecidos com Deus. Mas não, parece que a busca incessante e desenfreada do homem é buscar os onis. O que atrai as pessoas é os onis, pastor. Onisciência, onipotência, onipresença. Ah, eu quero ser onisciente. Eu quero saber as coisas. Eu quero ser onipotente. Eu quero ter todo o poder. Deus não está compartilhando os seus onis. Ele está compartilhando o seu caráter conosco. E o seu amor que é demonstrado através da palavra do Senhor. Que Ele disse assim. Que Deus amou de tal maneira que entregou o único Fílico. Para que nós fôssemos salvos do Senhor. Ele se fez maldito para que fôssemos benditos na sua presença. O coração do Senhor foi ferido para que o meu e o seu coração tivessem vida nessa manhã. Valorize. Valorize a presença do Senhor. Nós estamos supervalorizando coisas que são desnecessárias. É tempo, irmão. Será que nem a pandemia foi capaz de trazer em nossa vida o que é supérfluo, o que é necessário para a nossa vida? Sabe o que é necessário na sua e na minha vida? É a presença de Deus. É suficiente para ser longânimo, para ter praça. Para não pecar contra Deus, para não ferir o coração de Deus. Você sabe por que eu não traio a minha esposa? Você pensa que eu não sou homem e tenho atrações? Porque eu não quero ferir o coração de Deus. Porque se eu ferir o coração de Deus, eu perderei a comunhão com Deus. E aí muitas coisas vão atingir a minha vida. Não fira o coração de Deus. Não pense que você está ferindo o coração das pessoas. Mas fere o coração de Deus. O arte inimigo de nossas almas, o adversário das nossas almas, Satanás, ele está lutando. Não é contra você, meu querido. Não é contra mim, não. Ele está lutando para ferir o coração de Deus. Porque nós fomos inseridos no projeto de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos inseriu nesse mistério. E nós achamos que estamos numa brincadeira. Nós estamos dentro de um Deus todo poderoso, que se assenta num trono cheio de poder e glória. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Eu não sei porque o Senhor leva caminhos diferentes, mas eu sinto no meu coração, eu sinto na minha vida, algo impulsionando dentro do meu ser. É uma chama. Eu não sei se você se sente assim, mas existem momentos, pastor, que a nossa sensação é como os discípulos do caminho de Emmaus. Será que não arde no seu coração quando ele fala conosco? Será que é a palavra de Deus quando é falada? Será que não arde no teu coração? Será que não traz no seu coração uma necessidade de mudança? Uma necessidade de ter uma comunhão plena com Deus? Eu sempre falo, com a minha tenra idade, eu vim para a igreja e as pessoas, meus amigos, diziam assim, por que você está fazendo isso? Está trocando uma vida agora, você tem maioridade, você podia fazer o que você entendeu. Eu disse assim, eu não posso. Eu não posso trocar a comunhão que eu tenho com Deus. Deus, o gozo da salvação por coisas efêmeras e passageiras. Queridos, todos os dias, eu amanheço, eu levanto com, às vezes, as situações são adversas, são contrárias. Mas eu levanto com uma esperança dentro do meu coração. Porque a fé acredita, mas a esperança aguarda pacientemente. Eu aguardo pacientemente do Senhor, sabendo que o Senhor, Ele cuida de nós. Então, essa chama, esse amor, essa esperança, esse gozo da salvação em ser salvo em Jesus Cristo, nos traz alegria, nos traz paz. E nós começamos a amar também. Porque é impossível você ter uma comunhão com Deus e não ter atitudes como Jesus Cristo, que era uma representação também de Deus. Será, queridos, será que nós estamos necessitando de uma reafirmação na nossa vida? Jesus, quando foi batizado, é interessante, Jesus estava iniciando o seu ministério de milagres. E Ele recebe uma reafirmação. Quando Ele está sendo batizado por João Batista, uma voz tonitruante diz, Este é o meu filho amado, em quem me compraso. Em outras traduções, em quem eu tenho prazer. Aquele momento estava o Espírito Santo em forma de pomba, está Jesus ali sendo batizado, está a voz de Deus. Deus estava confirmando. Com Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Será que nesta manhã, você não pode entender no seu coração, que nós, como servos de Deus, nós estamos aqui para dar uma palavra ao seu coração, reafirmando que você é um filho amado, em que o Senhor tem prazer. Você está esperando uma voz tonitruante? Está esperando Deus falar? Deus está falando, queridos. A palavra dEle é mencionada, você liga o rádio e está falando. Você liga a sua televisão e está falando. Você abre a sua Bíblia e tem. Você abre o seu celular e está falando. Não, eu quero ouvir uma voz tonitruante. Eu quero dizer para você, abra o seu coração. Sinta a presença de Deus sobre a sua vida. Deus está na simplicidade das coisas. Nós estamos à procura de coisas, coisas assim, que nós não podemos entender. O Senhor está trabalhando de uma forma tão simples sobre a nossa vida. Ele está dizendo, ame. Ame. Ele resume tudo. Ele diz assim, olha, pega tudo isso. Estou conjecturando. Pega tudo essa palavra aí. Pega tudo isso. E resuma no seguinte. Ame a Deus e todo o seu coração e o próximo. Ok? Fechou? Fechou. Pronto. Resumiu. Nós trezamos pela complexidade. Sabe o que é complexo? Você sabe qual é o inverso de complexo? Amplexo. Sabe o que significa amplexo? Abraçar. Receba o meu amplexo. Receba o meu abraço. É tão antiquado isso, né? Ósculos e amplexos. Beijos e abraços. O que o Senhor está dizendo ao nosso coração, ao meu coração principalmente nessa manhã. Deus não trabalha com a complexidade. Ele trabalha com a simplicidade. O amplexo de Deus é o seguinte. Ele está nos abraçando. Todos os momentos. Dizendo assim. Filho meu. Eu te amo. Eu te escolhi. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu represento. O amor. Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é amor. E aqueles que se... Tem comunhão com Deus. Tem amor. Tem que ter. Vamos adiantar. Primeiro ponto. Olha. O amor é a principal virtude do fruto do Espírito. E pode ser considerado o cerne do cristianismo. O amor é a principal virtude do fruto do Espírito. E pode ser considerado o cerne do cristianismo. É o centro do cristianismo aí, ó. O Senhor Jesus declarou que toda a lei se resume no amor. A quem? A Deus. E ao? Ah, eu amo o Senhor. Mas não amo o meu próximo. Está incompleto. Eu amo. Eu amo o Senhor. De todo o meu coração. Da minha alma. Olha. E o seu próximo? Não. Deus que está falando sou eu, queridos. Se fosse eu, você falava. Ah, ignora. Pastor aí comeu feijoada ontem e dormiu. Aí teve uns sonhos absurdos. Não. É Deus que está falando. É a palavra de Deus. Às vezes nós enchemos a nossa barriga de feijoada. Sonhamos com umas coisas absurdas. Olha, Deus falou comigo. Não falou nada. É a sua barriga cheia de feijoada. É pesadelo isso. Eu quero dizer para você que Deus está falando de todas as formas e de todas as maneiras. Mas nós atentamos. Eu quero ter sonhos como José. Eu quero dizer para você. Deus está falando de todas as formas e de todas as maneiras. Abra os seus ouvidos. Não estejam com os seus ouvidos agravados. Porque Deus não está com o ouvido agravado. Ele não está com o ouvido fechado. E nós também temos que estar o ouvido atentos e abertos. Deus está falando conosco constantemente. Ele está nos moldando. Assim como o ferro a fio. O ferro é um relacionamento que nós estamos tendo com as pessoas. Estamos desenvolvendo o amor. Estamos desenvolvendo essa forma de viver em comunidade. Nós somos seres gregários. Nós não somos misantropos, não. O misantropo é o cara que vive na caverna isolada. Nós somos seres gregários. Nós somos como os pássaros. Nós vivemos em bando. Não dá para viver como um ermitão dentro de uma caverna. Você não é um misantropo. Você é um ser gregário. Você precisa estar junto de pessoas e desenvolver a comunhão em Deus. E amar as pessoas. E amar os inimigos. Isso é pior. A palavra do Senhor diz assim. Se eu não consigo amar o meu irmão. Você acha que eu vou amar o meu inimigo, querido? Ah. O Senhor. Nos dá também um entendimento. De quando fala da misericórdia, né, pastor? Misericórdia e graça. A pessoa já falaram sobre isso. Há uma diferença entre misericórdia e graça. Nós somos alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor. Mas a misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos. Isso é misericórdia, tá? Deus não nos castigamos como nós merecemos. Merecimento tem. Mas Deus não nos castiga porque tem misericórdia. Misericórdia. Miséria do coração. Então Deus enxerga a nossa miséria e compreende também a nossa intenção, o nosso coração. Ele usa de misericórdia. Você merecia. Mas não. Eu vou ser misericordioso. Mas graça, em contrapartida, é Deus nos abençoando. Apesar de não merecermos. O que você está fazendo nessa manhã, o que Deus promoveu na sua vida é graça. Você sabe qual é a maior dificuldade das pessoas que estão morrendo com a Covid-19? Não conseguem respirar. E pela manhã o Senhor nos deu esse oxigênio maravilhoso. Você está vivo, querido. Ah, mas você não sabe, pastor, as situações que eu estou vivendo. Você está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Não é onde? Você está vivo. O maior milagre aconteceu nesta manhã. Seus órgãos vitais estão em perfeito funcionamento. Você está me ouvindo. Você está me enxergando. Então você está vivo. Então para aqueles que estão vivos, sempre há uma esperança. Sempre há um novo recomeço. Sempre há uma nova oportunidade. Quando você ouve a palavra graça, quando nós ouvimos a palavra graça, às vezes nós definimos de tantas maneiras. Eu já disse o que é graça. Mas eu peguei uma frase de Joseph Cook, que disse o seguinte. Graça não é nada a mais ou a menos do que a face do amor diante da imperfeição, da fraqueza, da falha, da falha e do pecado. Graça, graça, favor e merecido. Ficou até bonito isso. Mas você atingiu o sério, o recôndito do coração, o profundo. Graça não é nada a mais ou a menos do que a face do amor diante da imperfeição, da fraqueza, da falha e do pecado. Isso é graça, querido. Ah, mas o pastor está falando. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso é bíblico. Todos, sem exceção. E Jesus Cristo morreu por todos. E a igreja está aberta para todos. Ah, pastor, uma vez eu fui até criticado. Porque eu disse assim, a igreja não é para pessoas problemáticas. A igreja é para pessoas com problemas. Porque o problemático, ele vai ter problema aqui, ali, lá, onde ele for. Não vai ser a igreja que vai mudar, não vai a convivência com as pessoas. Agora, o que tem problemas, eu quero dizer para você que quando você está na presença de Deus e você ama, sabe o que acontece com esses problemas? São transformados. A mentalidade é transformada. A metamorfose, a mudança, a renovação da mente. Transformar-vos pela renovação da vossa mente muda seu pensamento. Hoje mesmo eu estava falando com o pastor Marcos. Quantas pessoas que dizem assim, é o diabo, é o diabo que está fazendo isso. É o diabo, é transferência de responsabilidades. São as nossas escolhas que, na maioria das vezes, nos levam ao nosso fracasso. Ah, pastor, está defendendo o diabo, apologia? Não, ele é o arco inimigo das nossas almas. Mas, até quando nós vamos ter a transferência de responsabilidade? No jardim do Éden? É, Adão, não, não fui eu não, foi a mulher que o senhor me deu. A mulher, não, não fui eu não, foi a serpente. A serpente olhou do lado, não tinha ninguém. Se não, não ia transferir para alguém. Mas, o que o senhor se agrada? É do coração de Davi, aí você fala assim, meu Deus, o coração de Davi. Davi fez tantas atrocidades, tantas coisas. Mas, sabe o que Davi dizia? Eu somente peguei. Eu sei que eu vou sofrer as consequências. Porque a nossa vida é isso mesmo. Nós vivemos pelas escolhas e consequências. É só isso. Mas, a vida em si, eu sei o que eu fiz. Não transferiu responsabilidade para ninguém. E o senhor dizia assim, Coração, um homem segundo o meu coração. Não preciso transferir a responsabilidade, eu assumo. Crie em mim, oh Deus, um puro coração. E renova em mim o espírito inabalado. Criar é dizer assim, eu não tenho. Eu não tenho, senhor. Cria. Agora, renova o que eu perdi. Crie em mim um puro coração. Eu nunca tive isso. Às vezes, nós não temos essa coragem, essa ousadia. Dizia, senhor, crie em mim. Esse sentimento, essa decisão de amar. Essa decisão. Crie. Eu não tenho, senhor. Eu não tenho. Eu não tenho fé. Acrescenta a minha fé. Mas, Davi disse assim, Renova em mim o espírito inabalado. Isso eu tinha. Está meio vacilante aqui. Mas, renova. Renova, senhor. Que eu tenho. Eu quero dizer que, nesta manhã, Deus está criando. E Deus está renovando. Deus está criando na sua vida aquilo que você nunca teve. Talvez você nunca tenha vivido uma experiência real sobre a sua vida. Os salmos são lindos? São maravilhosos. A palavra é maravilhosa? Sim. E os salmos são maravilhosos? São. São edificantes? São. Mas não é seu. Até quando nós vamos viver de experiências dos outros? E não vamos permitir que Deus nos dê a nossa própria experiência? Quando que nós vamos escrever o nosso próprio salmo? Deus está nos conclamando nesta manhã. Oh, meu Deus. Olha, irmãos. Eu não vou pedir perdão, porque é a palavra de Deus. Mas, é um constrangimento. É um constrangimento que eu falo assim, Senhor. Estamos tão aquém. Tão aquém, Senhor. Nós estamos preocupados com esses detalhes. Sendo que o Senhor tem a essência. Nós estamos lançando fora a essência. Estamos ficando com as porcarias. Karl Barth, um grande teólogo, ele disse o seguinte. Ao banharem uma criança numa bacia, jogaram a criança fora e ficaram com a água suja. Aí eu entendi. Entendi. Nós estamos ficando com as porcarias da religião. Estamos lançando a essência fora. A essência do Evangelho é o que é Cristo. E a essência maior agora nesta manhã é o amor. E nós estamos lançando fora e ficando com a sujeira. Estamos dando um banho numa criança numa bacia e jogando a criança fora e ficando com a água suja. E admirando aquilo. Olha isso. Questionando. Filipiense. No livro Graça Maravilhosa, ele diz o seguinte. O questionamento é semelhante à dissecação de uma rã. O processo de dissecar uma rã é o seguinte. No primeiro processo, você abre a rã. E você vê as vísceras. Primeiro processo, você abre e só vê podridão. Só vê coisas lindas. E no segundo processo, a rã morre. Porque abriu ela? Questionamento é isso, querido. Primeiro processo. Eu não consigo enxergar as coisas boas do Evangelho. Eu só consigo enxergar as porcarias. Ah, porque ali, porque fulano, esse faz aqui, fulano faz isso, ele faz isso. Eu sou melhor que ele. Você não vai ser julgado pela justiça humana, querido. Nós seremos julgados pela justiça de Deus. Sabe a sua justiça e a minha justiça? O que Deus nos diz? Sabe o que é a minha justiça, o que o Senhor diz na sua palavra? A sua justiça é um trapo de imundícia. É um pano menstrual. Porque a imundícia, no período lá da Bíblia, eram as mulheres que estavam no período de menstruação. Deus, para proteger essas mulheres, aqueles homens eram uns brutos. Eles não respeitavam nem esse momento. Aí ele diz assim, olha, tem um momento da impureza da mulher. O homem não toca na mulher, porque os homens eram brutos. O próprio Deus preservando isso. Mas ele diz assim, sabe que a sua justiça, a sua justiça, que você está dizendo, eu sou melhor que você, é trapo de imundícia. Oh, meu Deus. É trapo de imundícia, é pano menstrual. Não serve para nada. Só sujeira, só coisa ruim. Questionamento é isso, querido. É o processo da rã. Lembre-se disso. Primeiro processo, só verei as coisas ruins. E no segundo processo, ela morre. A sua fé pode estar morrendo. A sua confiança pode estar morrendo. Porque o questionamento tomou conta da sua vida. Se há questionamento, não há amor. Se há questionamento, não há fé. Se há questionamento, não há esperança. Se há questionamento, não há domínio próprio. Quando eu questiono, eu estou declarando a falência da minha fé. Eu não sei. O Deus dirige a caminhos que a gente não consegue entender. Mas a espada é bigúmia, querido. Ela está cortando dos dois lados. Quando o Senhor nos promove uma reunião, no momento de estarmos juntos, é para nós aprendermos a palavra de Deus. O Senhor está falando de uma forma muito profunda e muito, muito dolorida. Mas eu me lembro, quando eu era criança, eu me machucava. Eu não sei se existe ainda. Existe mertiolate, querido? A gente fazia um corte profundo. A mãe vinha com mertiolate. Doía demais, mas curava. Oh, meu Deus. Às vezes é dolorido o primeiro processo. Às vezes nós recebemos uma palavra que parece amarga. Mas quando cai no nosso ventre, ela é doce como mel. Porque ela vai trazer vida. Ela vai trazer um renovo. Ela vai trazer um novo ânimo. Ela vai trazer novos conceitos. Ela vai trazer os atributos de Deus sendo gerados na nossa vida. Os frutos do Espírito sendo gerados na nossa vida. E o fruto maior que é o amor sendo desenvolvido de uma forma maravilhosa. Jesus disse que não somos nós que escolhemos esse. Ele já disse. Ele nos escolheu e nos designou. Para ir e dar frutos. Você vê que muitas menções da Bíblia falam sobre o fruto. Há um processo também. Vamos considerar. Fruto tem processo. Fruto já não nasce maduro. Tem pessoas que já estão no estágio maior. Já tem um tempo na sua fé. Já vivenciaram muitas situações. É um fruto um pouco mais maduro. Mas existem alguns frutos que estão começando agora. Está começando a se desenvolver. Então é um processo. Não vamos também questionar isso. Por isso que a Bíblia diz assim. Não queira ser mestre. Porque do mestre vai ser requerido com maior rigor. Você quer ensinar? Então vai ser requerido mais. Mas o que acontece? É um processo. E esses frutos estão sendo gerados em nós. Aí eu falo. Ai, vou ter que buscar isso. Não. Você recebe o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esses frutos já estão sendo gerados na sua vida. Talvez você não está entendendo. Mas estão sendo gerados. Agora o pior de tudo, querido. Isso eu vou ter que falar para vocês. Sabe como que você gera paciência na sua vida? Eu gerei. Paciência. Hoje amanheci assim. Uma luz. Uma luz fez. Eu sou paciente. Paciência. Se adquire com problemas. Com buchas. Aí você fala. Meu Deus. Se fosse em outra ocasião. Eu não teria suportado isso. Mas o que acontece? Para chegar no estágio da sua vida. Você fala. Senhor. Esse fruto está em mim. porque foi gerado na minha vida foi gerado, agora eu tenho isso eu tenho maturidade, maturidade não é idade ai meu Deus, a gente fala isso direto né amor maturidade não é idade querido tem velho insensato, tem jovem insensato, tem criancinha que é mais sensata do que velho, maturidade é experiência aplicada porque a gente falava que era só experiência né amor, ah não maturidade é experiência, tem muita gente que tem um monte de experiência, mas não aplica então, que nesta manhã que frutos sejam gerados sobre a sua e a minha vida para que nós vivemos essa experiência aplicada a nossa vida segundo ponto, o amor faz parte essencialmente do verdadeiro cristão pois é impossível alguém receber a Cristo, ser cheio do Espírito Santo e não ter o seu coração inundado por esse amor é impossível eu sou cheio cheio do manto do bar e não tem amor quantas pessoas que as vezes não tem nem equilíbrio emocional tão pouco espiritual né tá buscando a inversão de valores primeiro, tem que ter equilíbrio meu amigo depois o Senhor começa aí a pessoa, tem gente orando Senhor, muda meu caráter Deus não vai mudar seu caráter não ah, muda meu temperamento não o Espírito Santo vai invadir a sua vida e vai controlar você porque toda vez que o velho homem aquela natureza pecaminosa adâmica que vem de Adão começa a ressuscitar sabe o que o Espírito vai fazer? não, não, não você está sob o meu domínio não é mais a sua carne que domina a sua vida agora é o meu Espírito que domina quase que eu pisei na caixa igual aquele irmão lá do vídeo, né já pensou não, Senhor é isso que o Senhor está ministrando ao nosso coração, irmãos essas mensagens com ilustrações é meio complicado olha o que a palavra do Senhor diz não sou eu vocês lembram que a última frase eu disse que é impossível é impossível alguém receber a Cristo ser cheio do Espírito Santo não tiver amor primeiro João capítulo 4 versículo 7 e 8 amados amemo-nos uns aos outros pois o amor procede de aquele que ama é e conhece a Deus quem não não ama não conhece a Deus porque Deus é amor talvez seja isso o grande motivo da apostasia atual talvez seja o grande motivo a resposta plausível para os dias atuais o abandono da fé talvez seja a resposta que muitas pessoas estão procurando porque hoje mesmo nós falamos assim existem pessoas que no meio da pandemia eles tiveram outras decisões eu quero dizer para você não, não a pessoa sempre foi aquilo só potencializou a vontade maior e já tinha vontade no seu coração ah, eu não quero estar na igreja mesmo eu nunca tive vontade mesmo agora que tem essa pandemia é uma deixa para mim sabe a deixa? não eu quero dizer para você que aquele quem não ama não conhece a Deus amar queridos a gente pensa que é amar eu vou amar só as pessoas que fazem bem a mim não, amar é amar também os nossos inimigos eles são fracos também nós somos fracos queridos quantos de vocês quantos de nós já agimos de forma tão infantil Paulo disse assim não sejam neófitos se você não sabe o que é a palavra neófito é criança não seja neófito na fé não seja criança porque houve um tempo na sua vida na minha vida que eu era alimentado por um leite era um leitinho né o meu corpo não suportava um alimento sólido mas há um momento da minha fé há um momento da minha trajetória na vida cristã que o alimento é sólido dá para receber um virado paulista dá para receber uma feijoadinha é isso que o senhor às vezes quer ministrar o coração achega a gente parece que a gente se conforma somente com aquele leitinho com aquela sopinha rala sabe aquele miojusdinho ralo eu quero dizer para você que o senhor está nos dando uma palavra sólida ele diz nessa manhã o meu coração o seu coração ame se você não amar você não conhece a Deus se eu não amar eu não conheço a Deus quem não ama não conhece a Deus porque Deus é é amor Deus não tem amor Deus é amor nós não temos a opção querido alguém pode pensar assim mas é opcional pastor eu posso amar ou não amar não, não, não eu não tenho opção não é opcional eu amo porque eu fui transformado pelo Senhor Jesus Cristo eu não amo então não fui transformado pelo Senhor Jesus Cristo eu amo porque o amor de Deus preencheu meu coração não, não eu não amo então o amor de Deus não preencheu o coração porque eu sempre falo queridos sabe qual o tamanho do vazio do teu coração o tamanho de Deus só Deus pode preencher o vazio do teu coração ah, mas se eu arrumar um bom namorado se eu arrumar uma companhia se eu arrumar um Deus conhece o vazio do teu coração do meu coração só Ele pode preencher Ele ama porque o Senhor Jesus Cristo o amou primeiro e se revelou a Ele como salvador esse verdadeiro amor que estamos falando queridos não é um amor interesseiro é um amor verdadeiro é um amor doador é um amor compassivo é um amor compreensivo e é um amor paciente terceiro ponto para finalizar o amor gerado em nós pelo Espírito Santo é tão forte e verdadeiro que a presença ou a ausência dEle é capaz de provar opa provar o que? agora nós vamos entender o amor gerado em nós pelo Espírito Santo é tão forte e verdadeiro que a presença ou a ausência dEle é capaz de provar primeiro ponto ah se estamos vivos ou mortos o amor de Deus está em nós então é capaz de provar se estamos vivos ou mortos primeiro João 3,14 nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos uns aos outros passamos da morte para a vida é do império das trevas que o Senhor nos resgatou para o reino da sua luz nós somos transportados para o reino do seu amor Ele nos transportou agora se nós estamos vivendo com as mesmas evidências com as mesmas práticas antigas quer dizer que Ele não nos resgatou nós estamos vivendo nós temos o Espírito independente o Espírito independente é aquele que não se submete a autoridade alguma Ele não se submete a autoridade do Pai tampouco de um pastor de uma igreja e tampouco de Deus que Ele não está vendo mas que Espírito é esse pastor independente o Espírito que estava sobre os soldados de Davi eram fiéis ali na batalha mas quando Davi disse assim olha quando vocês acharem meu filho não mate ele poupe a vida dele os soldados chegaram até Absalão prenderam o Absalão vem um soldado lá que era de extrema confiança de Davi o que ele faz? pá mas Davi disse que Espírito independente sabe o que está regendo a nossa vida nos dias atuais muita gente está sendo regida pelo Espírito independente não se submete a autoridade eu quero dizer para você quer ter uma vida feliz? quer ter uma vida com Deus? quer amar as pessoas? submeta-se a vontade de Deus submeta-se a potente mão de Deus esteja debaixo da autoridade de Deus ah pastor você está falando legislando a autoridade de pastor a minha autoridade não é a autoridade de Deus autoridade suprema Deus é amor queridos Deus é amor segundo ponto a ausência dele pode trazer isso ou não se realmente somos discípulos do Senhor Jesus João capítulo 13 35 nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se há uma condição aí queridos se tiveres amor uns pelos outros se nós não tivermos amor queridos nós não somos discípulos nós não conhecemos a Deus nós somos uma mentira é uma mentira terceiro a presença ou ausência pode causar isso a presença de Deus em nós essa presença de Deus pode causar o que? a presença de Deus em nós o amor no relacionamento humano prova a presença de Deus ninguém jamais viu a Deus você viu Deus? alguém viu Deus aqui? eu quero dizer pra você pra você que está aí pensando ah Deus Deus é como o vento tá? você já viu o vento? alguém já viu o vento? que cor tem o vento? sabe que cor que é o vento? você nunca viu o vento? nunca viu a cor do vento? mas sentiu o vento? Deus é assim você não o vê mas você o sente que nem diz um amigo tá bom? pastor Eliseu Gomes preciso desenhar? pastor Eliseu que fala será que eu preciso fazer um desenho? desenhar pra você como é que é? aqui está Deus aqui está um homem queridos vamos permitir dessa manhã permitir que que esse fruto esse fruto maior que é o amor seja gerado na nossa vida pra nós vivermos uma vida abundante em Deus a vida abundante no Senhor e que nos oferece uma vida abundante olha que ponto pra nós finalizarmos aqui irmão esse amor que herdamos do eterno manifesta-se em nós de forma prática não apenas em palavras é o amor que nós herdamos de Deus de forma prática como pastor? quem ama faz quem ama vai em frente quem ama corre atrás quem ama estende a mão quem ama ajuda o próximo quem ama tem prazer em servir quem ama se compadece dos perdidos e dos que sofrem isso é fruto querido os anjos eles queriam ter a tarefa de pregar o evangelho mas anjo nunca foi redimido querido você já viu um anjo redimido? eu e você fomos redimidos você foi redimido ou não? eu fui então por isso que eu tenho propriedade em apregoar o evangelho se o amor de Deus estiver sobre a minha vida eu tenho propriedade porque eu fui redimido pelo sangue de Jesus Cristo e aqueles que foram redimidos tem convicção plena que a salvação em Jesus Cristo é palpável é real é verdadeira é transformadora é capaz de mudar o comportamento humano é capaz de transformar é capaz de tirar o homem do seu montoro ali e colocar no lugar seguro é capaz de tirar o homem do lamação do pecado e o colocar no lugar sublime e dizer você é meu eu te escolhi e ponto final o fruto esse fruto do amor é a base querido de todas as demais virtudes que nós vemos sobre a nossa vida o fruto não é nosso o fruto não é seu tem pessoas dizendo eu tenho fruto o fruto é do Espírito Santo ele está sendo gerado em nós através do Espírito Santo sem a presença do Espírito Santo sem fruto sem a presença sublime do Espírito Santo sem consciência de pecado sem a presença sublime do Espírito Santo sem reconhecer o pecado qual pecado? reconhecer Jesus como o único suficiente salvador na sua vida e as demais coisas serão revelações sobre a sua vida uma das formas mais claras da manifestação desse amor na vida do crente é quando ele fala da salvação a qual evidência pastor? eu amo as pessoas faço bem muitas pessoas fazem isso mas quando ele fala da salvação ele está dizendo assim olha o amor do Senhor me alcançou e hoje eu compartilho dessa salvação esse poder sobrenatural capaz de transformar o homem de tirar do seu estado viu e colocar ele num lugar de honra é esse amor que nos constrange queridos nossas ações em obediência ao Senhor Jesus de ir por todo o mundo pregar o Evangelho é uma das maiores provas de que recebemos o amor do Pai uma das formas finalizando de eu saber se sou um cristão é fazer perguntas para mim mesmo você já fez pergunta para você mesmo ou não? existem algumas passagens de Bíblia que o próprio salmista diz assim por que te abates a minha alma ele está falando para ele mesmo ô alma por que você te abates? por que você aflige dentro de mim? ele está falando para ele mesmo e nesta manhã eu encorajo você a fazer algumas perguntas para você mesmo e eu falei para mim também mas que você faça essas perguntas para você existe amor em mim? existe amor em mim? ah eu amo será que é o amor eros fidel será que é o verdadeiro amor mesmo? o sacrificial amor sacrificial eu amo verdadeiramente o Senhor Jesus quem ama o Senhor não desagrada o coração do Senhor quem ama a Deus não desagrada o coração de Deus quem ama a Deus respeita a Deus não tem medo de Deus mas respeita a Deus outro eu amo verdadeiramente aos meus irmãos que essas perguntas irmãos nesta manhã fiquem no seu coração na sua vida para que você possa refletir e eu também sobre a minha vida se verdadeiramente o amor está em será que ela faz parte é intrínseco está ligado a mim ou é só um romanceado sobre a minha vida que Deus injete no seu coração na sua vida o amor pleno do Senhor ame a Deus sobre todas as coisas ame o Senhor de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento é um amor completo queridos nós falamos aqui constantemente corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis diante do Senhor não é só o corpo está bem saradão não é só também as suas emoções mas a sua parte espiritual também tem que estar então corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis diante de Deus se isso estiver irrepreensível quer dizer não tem repreensões então o amor verdadeiro de Deus está em nós curva suas cabeças Senhor nós nos colocamos diante da tua presença constrangidos diante do Senhor mediante a tua palavra Senhor Jesus tão Senhor Jesus clara Senhor e objetiva sobre as nossas vidas que nesta manhã Senhor possamos entender que para vivenciarmos Senhor o verdadeiro amor Senhor nós temos que decidir em nossa vida amar nós não podemos viver Senhor Jesus esperando um sentimento Senhor mas uma decisão nesta manhã eu decido amar eu decido obedecer eu decido servir ao Senhor eu decido colocar a minha vida nas mãos do Senhor eu decido ser guiado pelo Senhor porque até hoje fui eu que dirigia a minha vida mas a partir desta manhã eu coloco o leme nas mãos do Senhor eu digo assim Senhor conduza esse barco pode ser que encontres ondas turbulências sobre esta vida mas o Senhor no barco eu sei que tudo vai bem se o Senhor estiver no barco que nesta embarcação que nós estamos ó Senhor que nesta vida nossa o Senhor possa ser o piloto possa nos guiar dá-nos graça Senhor encha-nos de paz de esperança Senhor de amor para que possamos entender o verdadeiro propósito de Deus sobre a nossa vida em nome de Jesus nós oramos Senhor Senhor